Se dois jogadores têm um potencial técnico similar e eles se enfrentam, aquele que tiver mais certeza sobre si mesmo vai sobressair. E essa certeza sobre si mesmo é criada por um estado. Um estado de positividade, um estado de postura, um estado de atitude. Esse cara vai executar mais, porque ele se coloca num estado muito bonito e tem certeza sobre o que estão fazendo, sobre o que estão executando. Energia faz a diferença em tudo. Então a energia que a gente coloca dentro do grind e como essa energia se conecta, como você está em seus níveis de energia, faz uma diferença brutal. Você pode pegar um jogador fantástico, tecnicamente, mas se ele tiver com os níveis de energia dele baixos, ele não vai conseguir performar. Os nossos humores influenciam as nossas reações, né? Então é por isso que é tão importante a gente preparar a nossa mente. Às vezes você está na reta lá, mal é mal começou a reta, você tomou três outs e já se descontrola, já fica meio overreagindo e tal. E por que isso acontece, né? O que a gente faz e o que a gente sente é determinado pelo estado que estamos, né? Se a situação, então, vamos trazer mais para o pôquer, né? A sessão em si, ela não está sendo da melhor maneira possível. Vários eventos incontroláveis contra você, né? E você está num estado bonito, está num estado tranquilo, pleno, você vai se sentir também tranquilo. E logo, o que você vai fazer? Seguir em diante. Consistente, sólido. Se a gente está num estado rico, nossa execução será incrível. Agora, a gente está num estado pobre, essa execução vai ser pobre. Eu quero estar num estado muito bonito para que eu execute no meu potencial máximo. Não importa o que aconteça, a minha reação é world class. A minha reação é óptimo. A maneira com que você vai reagir às situações, ela vai te levar a um ROI muito mais positivo. Se eu fazer todos os dias isso, se eu procurar masterizar minhas emoções todos os dias, velho, eu vou ter uma egg muito grande em relação ao field. Para que isso aconteça, a gente deve masterizar três forças que vão controlar nossas emoções. E essas três forças são Fisiologia, a maneira que você usa seu corpo, está alinhada como você vai se sentir mentalmente e emocionalmente. Então eu estou lá assistindo a reta final do main event. Os oito left. Tem dois caras que a gente vai enfocar, tá? Os dois têm o mesmo nível técnico, tá? O mesmo nível de bagagem. Começaram junto, inclusive. Só que aí eu olho para o João, ele está apoiado na mesa, com os ombros tensos, e para frente, assim, todo retraído. E está lá, segrando as fichinhas dele. Tudo ali, caralho. E aí eu olho para o Luiz, peito estufado, postura ereta, cabeça erguida, e olhando de cima para baixo na mesa. Como se ele dominasse a mesa. Então, o primeiro passo para a gente masterizar nossas emoções. Fisiologia. Então, cara, mexe na sua fisiologia. Não deixa que o seu ombro caia na hora do grind. Estufa esse peito, velho. Senta na porra dessa cadeira, velho. Para jogar que nem a porra de um campeão, velho. Então, fisiologia é fundamental. Primeiro pilar, para a gente masterizar nossas emoções. Segundo pilar, foco. Pô, WhatsApp, celular do lado ligado. Isso, para mim, é assim, é uma parada que suga o rói do cara. Então, cara, se você está fazendo isso ainda, velho, dá uma chance para você de ser o melhor que você pode ser. Dá uma chance para que seu corpo e sua mente exponham o teu potencial máximo. Joga essa porra desse celular longe. Trava as mídias sociais. No momento que você entrar no seu grind. Entra com ações. Entra com ações práticas. Para que você maximize o seu foco. Isso aqui são as bases. Agora, o que nem sempre está consciente, para a maioria, é o foco, uma visão mais ampla, do que está acontecendo ao longo da sua sessão. Então, aqui, eu diria que tem três focos principais que eu acredito que vão colocar você numa posição de masterizar as suas emoções. e esses três focos bases são o foco no que você pode controlar, foco no presente, foco no agora e não foco no que aconteceu, naquela mão que eu joguei. Ou seja, você não está jogando, na verdade. Você está com o seu foco em outro lugar que não ali. Ainda tem aqueles que focam no futuro. Ah, mas caramba, velho. Puta, está muito longe aqui, tem que acontecer tantas coisas. O cara está lá na frente já. E se acontecer isso, se acontecer aquilo? Então, foco no passado, foco no futuro, não. Foco no presente. E aí vem o que, para mim, mudou muito de uma forma positiva a maneira com que eu enxergava as coisas. E se você utilizar de forma prática, você vai estar dando passos importantes para masterizar suas emoções, que é o foco no que você tem. Não no que você não tem, não no que você perdeu, não no que você poderia ter ganho e não ganhou, é o foco no que você tem. Porque esse conceito dos três focos, foco no que você pode controlar, foco no presente e foco no que você tem, não é um conceito de poker, isso aqui é um conceito de vida. A pessoa infeliz é a pessoa que foca constantemente no que ela não tem, no que ela poderia ter. nossa, se eu ganhasse aquele flip, eu teria isso hoje. Nossa, eu perdi o flip da cravada. Você vai focando no que não tem, no que poderia ter. Fazer o shift, cara. Fazer o shift, você tem que fazer essa mudança, cara. Se você está consciente e se você trabalhar, inclusive nas pequenas ações do dia a dia, esses conceitos aqui, velho, você vai se tornar um cara muito mais forte, um tomador de decisões optimum, world class. E ao ficar consciente disso tudo, agora entra com muita prática, velho. É muita ação, velho. Ação é a chave mais importante para você ter sucesso. Por isso, a importância de você ficar muito consciente e comprometido, comprometido a realmente abrir um novo caminho e você vai se tornar sólido no seu novo comportamento. Então, essa é a nossa missão. terceira base para a gente masterizar nossas emoções, linguagem, conversa interna, perguntas de poder, palavras de poder, que palavras você está utilizando, quais são as palavras que você utiliza para si mesmo para determinar onde você está na sua carreira, onde você está dentro da sua sessão. Tem caras que chegam para mim e falam assim, tá foda, tá foda, Gu, parece que tem um peso nas minhas costas. Olha que metáfora enfraquecedora, velho. Eu falo na hora já, solta esse peso, caralho. Tira esse peso dos ombros, fica leve aí, velho. Ao mesmo tempo, tem caras que estão passando pela mesma situação que esse, mas que você vai conversar com o cara e ele fala, velho, eu estou escalando a escada do sucesso. Ah, velho, esse aí, cara, pode ter certeza, velho. Ele vai colocar um nível de energia muito maior, ele vai colocar uma série de ações massivas muito maiores, não tenha dúvidas, cara. Eu começo hoje a minha escalada para chegar ao sucesso que eu quero. Existe uma metáfora muito interessante sobre as estações da vida. Tem momentos em que você vai passar por um inverno rigoroso, outros momentos você vai passar por uma primavera, onde as flores vão brotar, onde as coisas vão fluir, vão acontecer. Olha que metáfora poderosa é essa quando você está passando por um momento difícil. porque nenhuma estação dura para sempre. Continua trabalhando, continua plantando, continua executando, logo mais uma nova estação vai chegar na sua carreira, na sua vida. Então, linguagem se diz respeito a todo tipo de conversa interna que você tem, seja metáfora, seja as palavras que você está utilizando, porque palavra tem peso emocional. Três pilares para masterizar as nossas emoções. Corpo, fisiologia, foco, linguagem. Esses são os três pilares para a gente masterizar nas nossas emoções. E aí, velho, se você começar hoje a assumir esse compromisso consigo mesmo de trabalhar nesses três pilares, não tem escape, velho. Você vai se tornar um world class na arte de reagir a tudo o que acontece a você. Pô, se você melhorar 5%, 10%, 1%, cara, talvez vai ser suficiente para você reagir melhor em uma situação e aquilo te levar a um título, te levar a uma mesa final, te levar a um pay jump, seja, é um trabalho de longo prazo, né? Sim, é, mas se você começar hoje, cara, você já é melhor 1% hoje e amanhã 2%, e amanhã 3%, você vai melhorando, vai melhorando, vai maximizando sua sessão, vai se tornar muito mais sólido no contexto como um todo e assim você vai seguindo, cara. Pô, você tem que ser seu parceiro, caramba. Você tem que ser o seu maior motivador, cara. Dentro da sua cabeça tem que ter um cara lá, colocando você pra cima a todo momento, velho. Eu preciso ser determinado, eu preciso ser focado. Quais valores eu preciso cultivar? O que vai ser sagrado pra mim nessa série? Tem algum hábito, cara, que esse vai ser sagrado? Tem algumas, um conjunto de ações ali que, pô, vai ser sagrado isso, cara. o mais importante é você fazer o que pra você te coloca num estado muito positivo, te coloca num estado receptivo, porque se você tiver num estado bonito, você vai conseguir controlar a sua execução de uma forma melhor. Se você tiver num estado rico, a tua execução será uma execução muito melhor. Você acha mesmo que você precisa ser uma lenda pra jogar como uma? Você acha mesmo que você precisa ser um cara sinistro pra jogar como um? pra agir como um? Pra tomar atitudes como um? Não, inverte a ordem. Primeiro, eu vou agir como uma lenda. Então, eu me torno uma lenda. Primeiro, eu vou pensar como uma lenda. Vou jogar como uma lenda. Você não precisa ser uma lenda pra jogar como uma. Você pode sim, velho, sentar na porra da cadeira como se você fosse o jogador que você quer ser um dia, postura, foco, presença, a tua linguagem, interna falando, velho, o show começou, velho. Eu vou expor meu potencial máximo. Eu vou entregar, eu vou atropelar, velho. Eu vou fazer o melhor que eu posso e o bicho vai pegar, velho. Os caras vão se arrepender de estar jogando contra mim. Trabalhem pra que vocês consigam se colocar no estado mais próspero possível. Nas dificuldades eu serei grande, nas adversidades eu serei paciente, persistente para seguir consistentes minhas ações dentro do processo. se houver frustrações, usarei elas a meu favor. Usarei a dor para me compelir a frente, para me levar a ação contínua, ser e agir como um campeão. Sólido nas conquistas, sólido nas adversidades. Você não precisa ser uma lenda pra jogar como uma. para o mundo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto